Bom galera, tem uns diazinhos que eu não venho dar uma caçadinha aqui, né? Nessa lojinha. Vamos lá hoje, caçar ao precinho. Já venho mostrando pra vocês o precinho que tá, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Pelo que eu vi aqui por cima, aqui só tem tirissa, né? Mas a gente gosta de dar uma filtrucada em tudo aqui, porque de repente a gente consegue encontrar alguma coisa boa aqui, né? No meio de tanta tirissa. Vamos lá, mostrar pra vocês o que que tem aqui. Ruc, onde que é essa loja aí? A loja do meu amor. Centro de Mauá, beleza? Let's go com a caçadinha. Vamos lá. Ó, esse aqui não é tirissa não, hein, mano? Esse aqui é daorinha. Inclusive eu não peguei, mas pra galera que curte os carros de polícia aí, ó. Uma ótima miniatura pra você ter na sua coleção aí, porque é bem daora. Ficou bem legal mesmo. Ó, a corveteira também tá bonita, hein, mano? Ó, o Fiat 500 também eu não peguei. Esse modelo aqui. Tá daorinha. É, acho que dava pra levar esse Fiat 500 aqui com a manchinha no pé, tá? Ficar ligeiro na hora que for fazer a caçadinha. É o carro do nome grande. Ainda tá tendo ele aqui ainda. Última cor, né? Se eu não me engano, é a última cor que saiu. E essa, deixa eu pegar aqui mais uns... Uma Batman Verde. Mais uns topzera, será que a gente encontra? Esse aqui é mais fake afano. Esse aqui é o outro daquele mesmo. Picapezinha aí, ó. Surf Dirt. É, picapezinha minha curte muito. Uau! Ainda tem, ó. Esse eu já levei, ó. Tá vendo, galera? Que tem que trocar aí no meio das tiricinhas. Você acha coisa boa, hein? Isso aqui é a pura, hein? Mas eu já levei esse bugateiro aqui. Pra quem não sabe, aí tá chegando um novo no canal. Eu sou fãzasta dos bugateiros. Tem aqui. Tá tendo. Vamos lá. O que que é isso aqui? Esse é o Tesla. Roda o seu... Tem que derrubar, né, mano? Senão nem eu. Diretamente do Donald. Trampo pra fazer uma caçadinha, galera. É isso aí. Bora meter marcha. Bom, desse lado aqui, mano, eu acho que não tem tanta coisa legal, não. Já. Ó, tem até aquele Batman pequenininho aqui ainda. Um Batman meio esquisitinho. Vamos lá pro outro lado ali. Aqui tinha umas mini que pareciam Hot Wheels, mas acho que vendeu já, hein? Não tô vendo mais. Deixa eu pôr o outro lado ali. Vamos pro outro lado. Vamos ver como é que tá a minha cidade aqui, minha quebrada. Pô, tem uns breguets aqui em cima, nem vi, ó. Outfit 500. Esse aqui não é Hot Wheels. Esse é, mas tá zoado. A gente tem uma bolinha aqui que estourada. Vou dar pra fazer miniatura aqui. Olha esse daqui, ó. Mano, quem curtiu esse carro? E aí, galera? Como é que tá na quebrada de vocês? Tá melhor do que aqui na minha? Como que tá aí? Esse carrão aqui, Mustang de competição. O que vocês acham? Diferenciadinho, né? Caminhãozinho. Tá tendo. Esse é apuro, hein? Ó, esse lado aqui tá... uns brabo demais. Isso é louco. Esse aqui parece aquele do Veloso Furioso, mano. Parece. Muito louco, tá, hein, mano? Esse dojão aqui. Tô viciadão em Veloso Furioso, galera. Assistindo direto. Pô, esse lado tá top, hein, véi? Nossa, véi. Só as puras, mano. Me surpreendeu esse lado aqui, ó. Jaguarzão bonito. Se liga. O Madza. O puro. Lindão esse Madza tá. O Mercedão. O puro também. Toma. Olha isso aqui. Já tá com preço de 20 continhos. Toma. Outro Mustangueira. Rapaz. Abridor de garrafa aqui também, ó. Tá tendo. Corvetteira. Escorvette da chave também, mano. E aí, galera. Muitos carros que se aproveitam desse lado aqui. Do outro lado só tem a gente iriça. Ó. Peguei também isso aqui, ó. Tá louco, hein. Picapezinha. Tá da hora esse picape. Peguei. Já levei na outra caçada. O que que é isso aqui? Rimacnever, ó. Oxe, nome estranho. O carro é bonito. Só o nome que é estranho. Ó, tudo trabalhado na beleza, como vocês podem ver. Traseira também tá da hora. Tá difícil a caçadinha, galera. Não tá tão, não, mano. Tem coisa boa aqui. Dá pra caçar render. De repente eu vou dar prioridade pra outros carros, mano. Só se eu achar alguma coisa muito boa aqui pra me levar. Ó o dojão. Na hora, mas de repente você quer comprar, né, mano? Alguma coisa aqui. Se tá atrás de alguma menina que eu mostrei. Aqui no vídeo, ó. Ó o Oxe Zona aí, ó. Não repetiu o endereço, hein, mano. É aqui no centro de Mauá, na loja Mi Amor. Beleza? Quem quiser é só colar aqui. E vem logo. Porque quando eu costumo postar o vídeo, a galera aí que vê, já vem na frente. Já sai levando, é tudo. Então, uns dias aí que eu não venho aqui, mano. Um tempinho. E ainda tem muita coisa boa, mano. Apesar de fazer esse tempinho que eu não venho. Ainda você encontra bastante mini da hora, como eu mostrei pra vocês aí. Né, mano? Tem mercedão aqui. Esse mercedão tava mó difícil de achar. Depois que eu achei, aparece. É sempre assim, né, galera? Tá mó difícil de achar. Quando a gente achou o primeiro, abre em si as torneiras. Caderno aqui, super tirante. Vixe, marido. Não tem a ver um caderno. Vou deixar de canto aqui, velho. Bicicletinho aqui, ó. Toma. Outra picapezinha do Rio. Busão, pra quem gosta dos ônibus. Toma. Tá tendo um busãozinho aí. Outro. Picape também. O brebeiro de refrigerante. Vixe também, Jesus. E toma um furotucado aqui, mano. Mano, esse tá da hora também, mano. Acho muito louco isso aqui, ó. Esses detalhes desse Volvo. Esses pinheiros desenhados nele aí, ó. Ficou legal, mano. Gostei bastante. E vocês? Gostaram também do bichão? Da hora, mano. Vamos ver o que mais que tem aqui. Esse aqui não. Esse aqui também não. Esse aqui também já mostrei. Aqui tá. Igual que a gente já mostrou, não vou nem perder tempo com eles, ó. Tem aviãozinho também. Pra quem tá procurando aviãozinho. A gente tá tendo. Esse aqui é estranho. Esse aqui. Outra Porsche Corvette. Esses dois aqui é cansadinho. Quem pegou esses... Rapaz... Quem pegou esses corteiros aí nas caçadas? Acho que não agradou muito, não. Que sobrou demais aqui, velho. Eu achei muito. Esses cortes. Achei eles em várias caçadas, mano. É, galera. É isso aí, mano. Não tem mais nada aqui, não. Interessante. Mas quer ver, ó. Vou montar pra vocês aqui. O peckzinho da hora aqui, ó. Não tem como. Se você vir aqui e falar. Ah, não achei nada. Mentira, velho. Esses dois é top. Esse aqui é muito louco. Talvez não faça parte do modelo de menino que você coleciona. Mas tem pra tudo aqui, mano. Tem carro japonês. Porsche Zera. Pequeno que eu cortei as coches. Fiat 500. Então, tipo, mano. Não é possível que nenhum desses daqui vai te agradar. Fechou, galera? Vou encerrando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero aquele comentário topzera de vocês aí. Qual desses vocês levariam. Fui.